Eu chego lá Meu irmão Eu vim aqui só Pra lembrar Que ninguém vai Poder nesta vida Vencer Sem lutar Pois a vitória É uma semente semeada no chão É uma semente semeada no chão A semente espera A chuva Pra ela poder nascer E a vitória e a coragem De esquecer de morrer Eu chego lá Queiro ou não queiro Chego lá Eu chego lá Queiro ou não queiro Chego lá Se eu não chegar A ver Vai nascer de mim Quem vem pra ver Se eu não chegar A ver Vai nascer de mim Quem vem pra ver Plantei uma árvore Que dá fruto Fiz uma canção Pra se cantar Eu vou caminhando Dizendo Queiro ou não queiro Chego lá Queiro ou não queiro Chego lá Eu chego lá, quero ou não quero chegar lá